E eu fiz oposição aqui durante vários anos, fui candidato a governador por duas vezes, 2006, 2010, fui candidato a prefeito da capital por duas vezes também, em 2008 e 2016. E em todas essas oportunidades, nós nunca fizemos uma oposição irresponsável, nós nunca nos confundimos com a direita, sempre fizemos uma oposição no sentido de apontar para frente, falar das insuficiências dos governos do PSB, dos governos do PT aqui, nunca apontando algo, sabe, uma oposição sistemática. E estive na Assembleia como deputado também fazendo uma oposição bastante responsável com relação a isso. E o que eu tenho dito é que o mundo mudou, o mundo mudou. Eleição de 2018, ela foi uma eleição que estabeleceu outros parâmetros, outros parâmetros. O governador Paulo Câmara aqui, ele foi colocado na condição de uma liderança importante nisso que a gente acabou de conversar, que é a construção de uma ampla unidade para isolar o adversário principal do povo brasileiro e do Brasil hoje, que é o governo Bolsonaro e os seus aliados. Então, veja, se há essa mudança tão grande na conjuntura a ponto de a gente estar hoje no território, no território do Nordeste, como um território de resistência, um território que está sendo retaliado pelo governo federal exatamente por ser um território de resistência, onde os governadores estão formando uma aliança, que inclusive do ponto de vista institucional está se formando com um consórcio para poder fazer frente a todo esse conjunto de discriminações e preconceito que vem do governo federal. Como é que um militante de esquerda, progressista, que luta em favor da cidadania, vai permanecer com essa pauta paroquial? É impossível. Nós não podemos fazer isso. Seria uma irresponsabilidade da minha parte hierarquizar a nossa atividade política, a nossa militância, escolhendo aqui com o Paulo Câmara quais são os nossos pontos de divergência e colocar isso como o primeiro ponto na nossa relação. Não, eu estive lá reunido com o governador e tive a oportunidade de colocar isso para ele. Certamente, muitos desses pontos nós continuamos tendo diferenças e são divergências. Temos um balanço histórico, mas hoje nós temos uma tarefa em comum. Eu, o Paulo Câmara, o Geraldo Júlio e tantos outros que estão aqui. A nossa tarefa é construir uma ampla unidade para recuperar o Estado Democrático no Brasil, para recuperar um orçamento público que seja voltado para atender as demandas da população. Veja o que está acontecendo aí com a nossa universidade, quase praticamente todas elas sendo sufocadas, sem dinheiro para poder terminar o ano. Veja o que está acontecendo com a ciência no nosso país. Isso é uma desconstrução criminosa da nossa pesquisa, da nossa inteligência, da nossa soberania, do nosso conhecimento. O INPE sendo proibido de divulgar informação, pesquisa. A Fiocruz sendo proibida de divulgar informação. O IBGE sendo proibido de divulgar informação. O que está acontecendo com a Amazônia, o que está acontecendo agora na Assembleia da ONU, aquilo que o presidente foi lá fazer. Então, numa conjuntura como essa, como é que eu vou ficar com rusga com o governador Paulo Câmara? Um governador que, na mesma semana que o presidente foi lá, o governador foi até lá fazer um discurso exatamente o contrário, reafirmando a necessidade de uma agenda climática positiva, reafirmando os compromissos do Estado com ter essa preocupação dentro do seio do seu governo. Então, hoje, nós temos essa unidade tática. E é uma unidade que já está acontecendo no nível nacional. Já aconteceu, inclusive, com o meu ex-partido, com o PSOL. Existe uma aliança dentro do Congresso Nacional. Isso, felizmente, está se configurando ali dentro, com os partidos aí de esquerda e mais de centro, com o PSOL, com o PT, com o PCdoB, com o PDT, com o PSB, enfim, com a rede. Então, para nós é bastante natural. Da mesma forma, como eu disse aqui inicialmente, que nós e o PCdoB nos encontramos, a história nos colocou no mesmo trilho, e isso, para nós, é um raciocínio que serve também para essa questão dos aliados que o PCdoB tem hoje aqui no Estado. O PCdoB tem a vice-governadoria aqui no Estado de Pernambuco, tem a vice-prefeitura, com o companheiro camarada Luciano Siqueira. E nós estamos bastante irmanados e compreendendo bastante a importância de a gente manter essa unidade, manter esse diálogo, hierarquizando a política a partir daquilo que existe de maior, que é a grande política. E o PCdoB tem uma perspectiva socialista, anticapitalista, que é uma perspectiva nossa também. Então, nós temos aí um pleno acordo, não só nos aspectos mais estratégicos, como também nos aspectos táticos aqui no Estado de Pernambuco e na cidade do Recife.